Aprender a lidar com a terra e cultivar alimentos é o básico de qualquer escola agrícola. Mas em Andradina, os alunos aprendem a plantar e colher sem utilizar agrotóxicos ou qualquer outro produto químico. São os chamados alimentos orgânicos. Há três anos, o engenheiro agrônomo Leandro Pereira desenvolve com alunos do curso técnico agrícola diferentes lavouras experimentais. O objetivo desse projeto é que isso chegue até a propriedade rural. Através dos alunos nossos, que são filhos de assentados e filhos de pequenos produtores. Para o assentado rural ver que é possível produzir alimento de uma maneira mais saudável. Uma das características da agricultura orgânica é usar a própria natureza para o combate de pragas naturais. O óleo desta árvore, que é conhecida como nin, é utilizado, por exemplo, como inseticida e repelente de insetos que atacam o feijão. E aqui na Escola Técnica Agrícola de Andradina, os próprios alunos aprendem a fazer. O extrato do nin. E para fazer as plantas crescerem saudáveis e a lavoura produzir mais, nada de adubos industrializados. O esterco suíno e também o bovino funcionam como fertilizante natural. Os alunos também utilizam resíduos da produção sucroalcooleira, como adubo orgânico. É um resíduo que é rico em fósforo, contém nitrogênio, potássio, que isso auxilia na nutrição da planta. O resultado de tantos nutrientes no solo está aí. Pés de milho que passam dos 3 metros de altura e uma variedade de feijões que dá água na boca. Esse feijão aqui é do tipo carioca, utilizado mais para caldo, também pode fazer o feijão gordo. Esse feijão aqui é o feijão crioulo, ele é rico em enxofre. Aqui nós temos o feijão vermelho também, que ele é utilizado para caldo. Esse daqui é o feijão branco, muito conhecido para fazer dobradinha, um prato muito apreciado aí. Esse aqui é o feijão preto, também para caldo, para feijoada. Aqui nós temos os feijões especiais, que são feijões utilizados para fazer salada. Aqui o feijão azuki, que é utilizado na culinária japonesa. Esses são os feijões que nós estamos trabalhando aqui em Andradinho. As técnicas de cultivo orgânico servem principalmente para a produção em pequena escala. A maior parte dos alunos da escola agrícola é formada por filhos de pequenos produtores ou de assentados rurais. Os conhecimentos adquiridos pelo Ederson durante as aulas, por exemplo, já estão sendo implantados no assentamento Celso Furtado, em Castilho. A família do estudante agradece. Eu tenho usado ele para melhorar o que já tem lá em casa, que eu sou assentado. Eu uso para estar melhorando o plantio, a adubação, de tudo um pouco.